Olá gente, boa noite. Vamos agora então fazer um sabão. Me pediram? Eu nunca fiz. Confesso a vocês. Me pediram para fazer um de suco, refresco. Eu aqui onde moro as coisas não são, a gente não conta com muita facilidade. Aí eu comprei na padaria mesmo, desse aqui simplesinho, mas eu não vou colocar um só não. Vou colocar dois porque ele vem só 6 gramas. Então geralmente eu vejo assim, é tang, então o meu é do baratinho, tá bom? Então vamos lá, receita. Um litro de óleo só que eu vou fazer, eu vou fazer pouquinho, porque eu não sei se vai, né? Então seria um suco em pó daquele do tang. Tang eu acho que vem mais quantidade, né filha? Mais quantidade. Então eu estou colocando dois. 150 de soda, mais 200 de água. Vou colocar... Temperatura eu não vou colocar ambiente, mas eu botei um pouquinho só morninho, tá? 100 gramas do meu sabão em pó, que eu já acrescentei mais anil aqui, ó. Tá, gente? Que eu fiz. Hoje é tarde. E... Só isso. No final, eu vou ver se eu faço uma... Um enfeitezinho em cima dele, alguma coisa. Se eu conseguir. Se eu não conseguir, tá? Aqui já está a soda. E depois desse mesmo sabão, eu vou fazer um detergente, tá? Então vamos lá, vou colocar a soda agora. E nem afastar. Quando ela estiver dissolvida, a gente volta. Gente, já dissolveu, tá? E eu dissolvi o refresco em 150 ml de água. Tá aqui, ó. E vou acrescentar agora um litro de óleo, tá? Tá aqui. Parece que ele foi peneirado com a peneira furada. Só pode. Porque a gente peneira, 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 peneira. E o óleo fica sujo ainda. Então agora, mexer, gente. Não sei se tá dando pra vocês verem bem. Eu vou tentar aproximar. Mais um pouquinho aqui. Isso. Eu vou pegar a batedeira. Que vai mais rápido, né? A verdade aqui, ó. Já tá bem grossinho. Já tá ficando grossinho já. Vou pegar a batedeira. Vou pegar a batedeira. Vou pegar a batedeira. Tá. Tá. Uff. Eu vou acrescentar, gente, enquanto eu tô batendo o bisuco, tá? Eu também dissolvi em água morna. Vou acrescentar, gente, enquanto eu vou acrescentar, gente, enquanto eu vou acrescentar o bisuco, tá? Eu vou continuar batendo por mais 15 minutos e já volto. Gente, agora eu vou acrescentar o meu sabão em pó, tá? Que eu fiz. Aqui tem 200 gramas, mas eu vou colocar 100. Se eu achar que não engrossou o suficiente, eu vou colocar mais, tá? E vou voltar a bater. Ok. 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 Eu vou colocar o restante, gente. Ok. Ok. Ó, tá? Vou continuar batendo mais ainda. Gente, já engrossou, ó, tá? Agora eu vou despejar na bandeja e vou fazer uns risquinhos. Já preparando pro meu detergente, porque eu quero o meu detergente azul. Então eu vou colocar algo azul em cima pra que ele possa ficar já preparado. E eu não tenho que acrescentar na hora e ele vir desandar, tá bom? Já, já, já estou preparando aqui pra poder colocar na bandeja. Pronto, gente, a bandeja tá aqui, ó. Ele não vai ficar tão alto, tá? Mas é o suficiente pra depois eu fazer o detergente. Quero fazer o detergente, mas quem sabe daqui não sai também um sabão assim como eu fiz um sabão líquido de babose. Tá? Vamos ver. Nada é impossível. E vamos colocar agora. Só me esqueci de pegar o palitinho, mas pode ser com uma caneta mesmo. Eu vou fazer umas, dar umas gotículazinhas assim, de corante azul. Pode ser comestido, tá, gente? Pra não manchar, porque esse sabão, apesar de ser feito com o pisuco, ele vai... Só esse mesmo que eu quero fazer. Posso misturar ele também, tá? Mas é pra ele, se vocês observarem, é escrever Deus, que é a coisa mais importante da minha vida. Sim, é a coisa mais importante da minha vida. E eu posto aqui, ó, até com a faca mesmo. Fez lembrar minha avó. Minha avó pintava. Ela tentou muitas vezes me ensinar. O crochê ela conseguiu, mas... A pintura e o desenho... Não. Então, assim... Tipo uma cerâmica, né? Na cerâmica que a gente faz assim. Então, tá aí, gente. Vamos esperar agora o nosso sabão secar e cortar. E eu prometo, não dorme, vou botar o despertador. Daqui umas 3, 4 horas eu já tô cortando ele, tá? Olá, gente. Bom dia. Então, estamos vindo aqui com o resultado do sabão que me pediram. Com o suco que eu nunca havia feito, tá? Então, eu fiz. E na sequência, eu vou fazer o detergente caseiro com esse sabão. Ele demora bastante pra poder secar. Porque hoje já são 2 e eu iniciei ele no dia 29. E aqui, ó, no meio, ele tá duro. Mas a gente sente que embaixo ele ainda tá meio mole, tá? Mas como eu vou fazer o detergente dele, aí não tem problema. Porque eu vou derreter de qualquer forma. Mas vocês esperem um pouquinho mais, tá? E aqui ficou tipo um mosaico ou alguma coisa assim pra gente poder fazer, enfeitar. Eu até falei que lembrei da minha avó, tá? Então, eu vou tentar agora. Ou eu desenformo ou eu corto ele aqui mesmo, tá? Que ele já tá aqui, já dá pra cortar. E esse azul, até minha filha mesmo perguntou pra mim. Mãe, por que você não botou essa tinta aí? Porque ela vai ajudar na hora que eu fizer o detergente, ele ficar azul. Só por isso que eu coloquei, tá? Porque na hora que a gente coloca, às vezes, faz uma separação e a cor não fixa. Então, já colocando assim no sabão, consegue fixar, tá bom? Então, vamos tentar agora cortar. Ou eu corto, eu vou ver se dá pra desenformar. Se não der pra desenformar, se grudar embaixo. Como eu falei pra vocês, ele aqui em cima, ó. Tá seco totalmente, ó. Seco. Mas aqui, ó, na lateral, vocês estão vendo? Ó, ainda fica um pouquinho molezinho. Por quê? Porque ele, na verdade, ele precisa secar mais. Mas eu sou ansiosa e fico atendendo. Tem muitos pedidos e eu quero atender a esses pedidos. Se eu não conseguir soltar, eu vou cortar aqui mesmo, tá, gente? Aí, mais uma vez, meu sabão vai ficar feio, né? Aí, vamos ficar falando. Ai, André, que sabão feio. Eu não posso fazer nada, gente. Então, eu não me peço nada com pressa. Porque tem coisa que tem que deixar 21 dias. Ó, tá vendo? Então, eu vou cortar aqui mesmo. Porque senão, meu sabão vai ficar feio de novo. E ficou. Saiu? Não saiu. Embaixo aqui, tá vendo? Ainda tá grudado ainda. Então, eu vou ter que cortar aqui. Tô mostrando tudo a vocês. Eu não tô escondendo nada. Nada, 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 nada. Ó. Ele tá pra ponto de corte. Então, a gente pode cortar e deixar ele secando ainda mais. Tá? Deixa ele aqui, ó. Vamos pra... Nesse aqui, eu não dormi. Pelo menos isso, né? Nesse, eu não dormi. Então, o ideal aqui é que ele ficasse um pouquinho mais secando. Vocês viram que eu cortei, tá? E agora, a gente tem que deixar ele ainda no processo de cura ainda. Então, eu vou tentar tirar uma pedrinha aqui, uma barrinha aqui. Vamos ver se vai sair. Porque a parte de baixo... Ó, estão vendo? Ele não secou. Ele não secou. Em cima secou. É só melhor até eu não tirar ele e depois mostrar pra vocês num outro vídeo. Pra que ele não... Tá? Pra que depois ele não fique ruim. Eu vou tentar desenformar ele direitinho. Vou usar a espátulazinha. E com a espátula, quem sabe eu consigo tirar direitinho, né? Hoje, gente, tá uma bagunça aqui tremenda. Porque vizinho, pedreiro, todo mundo me chamando. Então, vocês não reparem se vocês ouviram. Andréia, 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 pra lá e pra cá. Tá? Então, eu vou tentar desenformar aqui direitinho, sem estragar a barra. E deixar a gente deixar secando o restante. Tá? Pra eu poder fazer o detergente que me pediram. E também, eu tenho pedido também, de um senhor, eu vou ver o nome dele corretamente. Que ele me pediu pra fazer um sabão líquido de coco. Tá? Eu já tô fazendo os testes. Tô fazendo tudo direitinho. E eu posso deixar que eu vou fazer sabão de coco, sim. Só não sei se vou conseguir fazer já de imediato a quantidade que o senhor pediu. Porque eu tô sem material e não tô podendo sair. Então, eu preciso que alguém saia pra mim e compre o material. Tá bom? Até daqui a pouquinho. Gente, como eu disse pra vocês, ó. Por cima ele tá seco, mas embaixo ele ainda está úmido. Então, ele tem que deixar bastante dias pra poder ele poder secar totalmente. Tá? Você faz o corte, como eu fiz agora. Tá vendo aqui embaixo, ó? Tá molezinho ainda. Tá? Mas em cima ele já está endurecido. Eu, como vou fazer o detergente, não tem problema algum. Mas vocês deixem mais tempo. Tá? Então, tá aqui embaixo, ó. Eu cortei. Não sei se vocês estão vendo. Eu cortei, ó. Fiz assim. E já vou fazer o detergente. Então, esse é o sabão de suco em pó. Eu vou colocar totalmente. Eu usei um litro de óleo. Eu coloquei dois pacotinhos de suco. 150 de soda cáustica. Tá? 200 ml de água morna. 100 gramas de sabão em pó. Tá? Então, o total que eu gastei foi só 350 ml de água morna. Tá bom? Aí está o sabão de suco que eu vou... Eu só fiz sabão para poder fazer o detergente. Que eu nunca havia feito nesse, não. Tá? E vou fazer o detergente que é feito com suco que é com muito pouca... É... Muito pouco ingrediente. Tá bom assim? E eu estou fazendo esses a pedidos. Tá? Então, tá, gente. Um beijo bem grande. Tchau. 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 Tchau.